Ricardo, tá criando cachorro agora, hein? É, comprei. Tá no manejo, hein? Tá no manejo, hein? Tá no manejo, só mexer em casa. Esse bit não é bom, é ótimo. Seja bem-vindo ao canal Criar e Preservar. Me chamo Wanderson. Me chamo Ricardo, rapaziada. Hoje a gente virou novamente, né Ricardo? É, dá mais uma passeada com os passarinhos. É a terceira volta. O primeiro foi o do vídeo passado. Aí outra volta também. E essa é a terceira no mesmo lugar, beleza? E rapaziada, eu dei uma volta primeiro que vocês viram aí no vídeo anterior. Com o Hulk, beleza? Aí depois eu vim com o Coringa. E hoje eu tô com o Hulk novamente. Então eu vou dar um manejo deles agora. Vamos começar a mexer nos dois. E tu, Ricardo? Eu tô mexendo com o Papacapim. Eu vou mexer um dia sim, um dia não com cada um desse bit. Depois eu vim com o Bugiganga. Amanhã eu já vim com o Pelan, que a gente vai andar, entendeu? Aí é tempo de manejo, rapaziada. Beleza? A gente veio aqui novamente, mas outro dia a gente vai pra outro lugar, né Ricardo? Tá, aqui o Bugiganga, a máquina do homem. Ali tá o Papacapim dele e o Canara ali do meu irmão. Bora Bugiganga. O Bugiganga tá começando o manejo na máquina dele, hein? Bora, mochete. Porra, meu cara do manejo aí, hein? Eu já disse e digo de novo. Tô também não fica pra trás não, que tá cantando lá. É desse jeito. A máquina do cara aí, ó. Começar o manejo, tempo de sol, tempo dos passarinhos. Cuida. E esse aí, mais de tempo parado em casa e não para o bico. E tu ia deixar talvez ele parado, não era Ricardo, em casa? Eu tava pensando em deixar parado por conta da idade, velho. Porque ele tá velhinho, mas o bico ainda dá pra mexer com ele. Continuar mexendo. Aí você já tá vendo o resultado ou quando foi a primeira vez que trouxe ele pra cá, não foi? Já vi o resultado da primeira vez, ó. Eu achei que ele não ia dar nada. Quando chegou, foi aquele show. E não muda isso, que o Bugiganga é um civito e muito cantador enfesado. Ele é um civito completo, na verdade, hein? Aí tá aí, ó. É um civito que o cara aqui diz que não sai da mão dele de jeito nenhum. Civito topado é ele. Sem frescura pra cantar, não. Já por outro lado, o Hulk, né, Ricardo? Ele viu o travadão no primeiro dia. Aí depois começou a cantar no mesmo dia. E agora melhorou mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Vai, Valinho. E outra coisa. O Coringa também, rapaziada, quando eu vim, eu achava que ele não ia dar nada, que eu ia deixar ele parado. E foi outra coisa, outro resultado. Cantou ou não cantou, Ricardo? Só devia ter filmado que eu acabei esquecendo. de gravar aqui pra vocês. Só não cantou pouco, foi muito mesmo. Também não é pra tanto, né? Mas cantou bem. Cantou bem, rapaziada. Então vamos mexer com o jogo. O Coringa também vai comer, vamos manejar aí. Olha pra aí, a máquina do Paranão, hein? Tu dá o que esse civito, hein? Vamos ver na mão como é que ele se sai. Olha, olha. E o Belguinho ali do meu outro irmão é disparado. Bicho é topado. Pera aí, acho que você vai cantar aqui. Bora, Belguinho. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Olha como eu vou me tacar com a armadela aí, ó. Bora, Bugiganga? Bora, dê um canto pra mostrar pra eles lá. Tá um civito já um pouquinho velho, mas não adianta de nada. Dando o trato, ele continua do mesmo jeito. É o que a gente sempre fala, né, o civito só quer cuidado, né, velho? É isso aí. Não só o civito, mas qualquer passarinho. Só quer aquele fato, aquele que tá lindo. Você cuidando direitinho dele, botando as comidinhas e tal, cuidando direitinho, ele vai ficar bom. Pode ser um civito e ruim, um passarinho ruim. Só quer cuidado, velho. Dá resultado. Ali, rapaziada. Bora, meu Belguinho. Não tem nenhuma ainda. Quer ver o nome do meu irmão. E aí, rapaziada. Deixa nos comentários aí também. Se vocês gostam aqui de Canaro Bégua, beleza? Deixa aí nos comentários. Comenta aí. E já vai dando like aí também, cuja. Olha. Olha a cara do milinhão. O civito não é bom. É ótimo. É demais, velho. E aqui, rapaziada, ó. Tá o civitinho Hulk. Tava meio travadão, mas ele já melhorou mais. Inclusive, gaiola nova aí pra ele, beleza? Mais espaçosa. Aí o que é que eu vou fazer, rapaziada? Quando eu for andar com ele, vou começar a mexer com ele nessa gaiola dele, beleza? Ó. Começar a mexer com ele aí. Que é uma gaiola boa, dá pra andar com ela. Só na do Hulk. Eita, é do Coringa, perdão. E é isso, rapaziada. Eu vou começar assim com os manejos. Um dia eu ando com o Coringa, outro dia ando com o Hulk, beleza? Olha como ele tá. Tá melhorando mais. Ó. E ó. A gente já vai pra casa, pra que o tempo, como é que tá? Foco. O ruim, rapaziada, é que a gente não sabe de que vai. Vai chover, ó. A galera ali já me chamou pra ir pra casa. Ó, Ricardo. Tá criando cachorro agora, hein? É, com o peixe. Tá no manejo, hein? Tá no manejo, hein? Tá no manejo, só mexer em casa. Eita. Eu tô aqui, rapaziada. Começar a manejo com os bichinhos, beleza? Inclusive, eu tenho um papinho. Papinha mais pra criação, pra cuidar dele um pouco, certo? Só pra cuidar mesmo, que eu não entendo muito de manejo. E é por aqui que a gente tá, rapaziada. Ó, lugar espaçoso. Inclusive, o Hulk, ele tá começando a acostumar agora nesse vão todo, completo, né? Porque assim, às vezes, rapaziada, o passarinho estranha, dependendo, né? Que é acostumado mais em lugar, assim, tipo, fechado, digamos assim, né? Com muitas coisas ao redor e tal, beleza? Então, o Hulk tá começando a se adaptar aqui agora. O Coringa não. O Coringa, eu trouxe... Tem uns coisas ali, rapaziada? Eu botei ele ali e ele começou a cantar. Então, ele não achou estranho. Então, é... Vou botar pra esse aqui acostumar, beleza? Ó, você viu que ele já deu uma parada. Né? Tá começando a melhorar agora, rapaziada. Esse vídeo tá frio, tá parada. Beleza? Mais de mês parada em casa. Por isso que não teve conteúdo pra vocês. Mas, é isso, né, turma? Já tá começando a chuviscar, rapaziada. Eu vou pra casa. Rapaziada, já deixa esse like aí, beleza? Comenta também o que você tá achando aí. Porque a gente... A vontade minha é essa, rapaziada. Deu andar e sempre postar pra vocês aqui, beleza? Pra sempre ter conteúdo pra vocês que... Passou esse tempo parado mesmo. Então, é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Ó, bora Hulk. Temporada de manejo, turminha. Ó. Aqui não é bem uma campeada, porque... Aqui não tem cibito pra colar nem nada do tipo. Mas, sim, é um cantozinho bom de esquentar. Porque aqui, rapaziada, é ruim de achar canto pra cibito colar. Onde a gente achou... Não dava muito certo, beleza? Então tá aí. Então, espero vocês no próximo vídeo. É nóis. Falou. Até a próxima, turma. Show.